Se você puder me mostrar uma pessoa que realiza grandes coisas, eu posso te mostrar uma pessoa que tem muita fé em si mesma e em sua capacidade de alcançar o que imagina. Você acha que é por acaso quando uma pessoa que atua em vendas chega no seu escritório e não há e-mails, nenhuma pessoa interessada, nada fluindo? Enquanto com outra pessoa há 14 pessoas querendo comprar algo dela? Você acha que por acaso, quando há dois negócios, um do lado do outro, enquanto um perde, o outro está ganhando? Quando eu vou a uma barbearia, Tonys, eu vou lá há 25 anos, desde que eu moro em Toronto. Há quatro portas de distância, há outra barbearia no mesmo lugar. Nunca vi ninguém naquela barbearia. Em 25 anos, não vi uma pessoa lá. Agora, eu sei que alguém entra lá. Eu sei disso, porque senão a pessoa não conseguiria manter as portas abertas. Na Tonys, você sempre tem que esperar. Na outra, você nunca tem que esperar. Alguém diria, bem, provavelmente deve ser um bom lugar para ir. Mas eu não acho que ele cortaria do jeito que eu quero. E acho que muita gente pensa assim. Eu não acho que ele vai cortar do jeito que eu quero cortar. Mas por que está vazio? Pelo que eu estou pensando, não. Está vazio porque é assim que aquele homem vê a sua barbearia. A dúvida que você carrega se torna uma imagem, que se transformará nos seus resultados físicos. Veja, quando você constrói a imagem, você controla por dentro. Você não controla por fora, independente das circunstâncias dos resultados presentes. O que James Allen disse, ele disse que as suas circunstâncias podem ser incompatíveis, mas não permanecerão assim por muito tempo. Se você perceber o ideal e se esforçar para alcançá-lo, você sabe o que é um ideal. Um ideal é uma ideia que você se apaixona. E você sabe o que é um amor? O amor é a ressonância, é a harmonia, aquilo que está em sintonia, que está operando na mesma frequência. Bem, quando você atingir o lado superior da sua personalidade, operando com o lado inferior da sua personalidade, você verá mudanças milagrosas acontecerem no lado físico da sua personalidade. Mas até você colocar esses dois em sintonia, você vai ter problemas. Porque quando eles não estão em sintonia, há o que chamamos de um conflito. E se houver conflito na mente, eu garanto que vai se expressar no corpo. O que você acha que é doença? É o oposto de sentir-se bem. Você se deixa envolver emocionalmente nessa imagem. E saiba que toda vez que você faz isso em um estado muito relaxado, bang, você aciona essas células e pensa no novo você, e essa imagem aparece. Perceba que toda vez que você faz isso, você está dando mais e mais energia para essas células cerebrais. Elas se tornam cada vez mais fortes. E em um período de tempo relativamente curto, essas ideias serão fixadas em sua mente. E é assim que você vai viver. Você poderá dizer, eu agi como essa pessoa por tanto tempo que eu me tornei essa pessoa. Você que deseja obter novas fontes de renda, deseja trabalhar no conforto da sua casa, clique aqui no primeiro link da descrição, tem uma oportunidade imperdível. E é claro, se você está gostando das dublagens aqui do canal, lembre-se de apoiar esse conteúdo deixando o seu like. Inscreva-se aqui no canal, não perca mais tempo. Todas as semanas tem vídeos transformadores aqui no canal. Comente, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem você ama. O meu nome é Rafael Mota. E nos vemos no próximo vídeo.